Marketplace, o que é? Como se registrar? O que fazer para vender suas skins? Hoje, no Globo Repórter. Boa noite, aqui estou eu para ensinar vocês a como entrar no Marketplace. Eu sei que alguns de vocês devem estar confusos sobre o que tem que fazer, então eu vim aqui para tirar essas dúvidas. Primeiramente, você vai precisar se inscrever aqui nesse QR Code que eu vou botar aqui para vocês na tela, ok? Vocês vão ser direcionados para essa página aqui. Fazendo isso, vocês vão vir aqui em inscreva-se no beta, ok? Inscreva-se no beta. Vocês vão se registrar na conta de vocês da Ubisoft. Só que aí tem uma pegadinha, o que acontece? O Marketplace ainda não está liberado para todas as pessoas usarem, só vai estar liberado a partir da Season 2, ok? Então, a Ubisoft está jogando de pouquinho em pouquinho pessoas novas ali para poder testar essa beta do Marketplace. Então, talvez você se inscrevendo aqui, você não seja selecionado por enquanto. Mas é totalmente aleatório. Tem pessoas do cenário do Rainbow Six, que são conhecidas, que ainda não foram selecionadas. E eu já fui selecionado, então é aleatório mesmo da Ubisoft. Antes de prosseguirmos, eu queria dar um salve aqui para o Carlos, seu lindo, um beijo para você. O Carlos está aí na live direto, ele que deu a ideia para fazer esse vídeo aqui, ok? Então, se vocês quiserem participar das lives aí no TikTok, é de domingo a quinta, galera, 10 horas da noite, ok? A gente vai estar lá sempre no TikTok. E o meu TikTok é Daniel Vinicius também, é só você procurar lá. A gente está sempre jogando alguma coisa, eu vou desinstalando vários jogos. O pessoal vai mandando um superchat lá, tá ligado? E a gente fica zoando lá um pouquinho, eu jogo com os inscritos. Então, se você quiser participar, você está mais do que convidado. E se você tiver alguma ideia de vídeo também, é só você botar aqui embaixo que eu vou mandar um salve para você no vídeo, ok? Dito isso, então, vocês vão só entrar na conta de vocês quando eu receber o acesso e voltar para cá, para a parte da loja. Então, já vai ter direto aqui, para vocês venderem e comprarem as skins, né? No caso, nem todas as skins estão liberadas aqui, ok? Tem skins que ainda vão jogar aqui para a gente poder vender. Então, eu tenho muitas skins também que eu quero vender aqui, mas eu não posso ainda por enquanto. Eu vou falar um pouquinho aqui da parte da compra, como é que funciona, cara? Eu quero uma geleira, que é uma das skins mais raras que tem. Eu vou pesquisar aqui geleira e, ó, vai aparecer uma série de skins aqui, ó, relacionadas a isso. Então, se eu quiser pegar aqui a do Glaze, ó, ela está R$10.999, né? E, cara, 80.500 que a pessoa bota. Eu acho que não vende, não. Eu acho que não vende, não. Mas, falando um pouquinho aqui do caso, dessas três linhas que estão aparecendo aqui para vocês, essa primeira aqui é a última venda. Aqui, no caso, alguém conseguiu vender essa skin aqui, né? Pela bagatela aqui de 10.000 créditos R6. Então, se você quiser botar aqui para comprar por 10.000 créditos R6 e você já tem, sem problema nenhum. Mas, temos aqui, ó, a faixa de preço atual. A skin mais barata que está sendo vendida no momento aqui é R$10.999. Então, se você botar 10.000 aqui, você não vai comprar logo de cara. Você vai comprar se alguém botar esse valor de 10.000, entendeu? E, aqui embaixo, nós podemos ver que temos 37 pedidos de venda. Então, só tem 37 pessoas vendendo essa skin aqui da geleira do Glaze. Eu acabei de comprar aqui, né, cara, nessa manhã, esse uniforme da Face da Caveira que eu sempre namorei aí quando lançava. Ele já não está nem mais na loja do Rainbow Six, né? Ele está custando aqui, ó, a última venda foi a 500 créditos R6 e agora está de 500 a 5.000. Só tem 44 pessoas vendendo e 22 pessoas querendo comprar. Notem que apareceu mais uma aba aqui quando eu vim no pedido de venda. Porque tem aqui, ó, pessoas querendo comprar também além de você, né? E eu comprei essa da Caveira aqui, ó, por 250 créditos R6. Então, está custando 500, tá ligado? Então, vocês têm que ficar, ó, macetando isso aqui, porque eu não vou pagar 500 créditos R6 numa skin aqui da Caveira agora. Falei, tá bom, vou botar 250. Se 250 alguém estiver disposto a vender, vai. Aí, durante a noite, alguém estava querendo vender e eu comprei hoje de manhã, beleza? Aqui, ó, eu comprei 7h46 da manhã, só que eu não estava no computador vendo isso, né? Eu estava dormindo. Então, ele fez a transação aqui, ó, sozinho, porque eu já estava lá, já pré-definiu o bagulho para comprar e já foi. É uma dica que eu dou para vocês também. Depois que eu compro um item, eu só posso vender de novo, acho que duas semanas depois, né? Hoje é dia 8 e eu só vou poder vender dia 23. Então, só duas semanas depois você vai poder vender. Então, fiquem ligados nisso também, porque o preço pode tanto subir quanto despencar. Que é o caso da geleira aqui, ó. Eu tenho essa geleira aqui, eu comprei ela por 8 mil créditos R6 e agora está custando 6 mil, tá ligado? Então, não compensa muito. E mais um detalhe aqui para vocês também. Eu comprei ela por 8.444 créditos R6, só que se eu vender por 8.444, olha quantos que eu vou ganhar aqui, ó. 7.599, ou seja, a Ubisoft fica com 10% aqui, ó. Lucro menos 10% de taxa. Então, para eu conseguir isso aqui, eu vou ter que pegar uns 9.500 mais ou menos, né? É, ó, eu vou ter que vender por 9.500, vou ter que vender por 1.000 créditos R6 a mais, praticamente, para poder ter um lucro aqui. Entendeu? Então, pensem nisso também. Como vocês já viram aqui, né, essas minhas transações, eu vou só passar por alto aqui. Que é basicamente aqui, ó, os itens que eu estou para venda e se eu tivesse alguma ordem de compra aqui, ela apareceria aqui também, né? Onde o valor que eu botei, exemplo, os 250 da Caveira aqui, já vai puxar do meu crédito R6 aqui, que está o saldo do crédito R6. Se eu tenho aqui 2.100 créditos R6, quando tiro os 250 para eu comprar a skin da Caveira, já ficaria aqui com 1.800, 1.850, né, mais ou menos, crédito R6. Eu não poderia gastar, né, eu não poderia pegar esses créditos R6 de volta por enquanto, a menos que eu cancele a compra. E aqui temos o registro, ó, eu tentei comprar essa skin aqui do pulso por 120, não foi. Eu vendi a skin da Caveira por 449 créditos R6 e logo em seguida eu comprei de novo por 350, né, então eu lucrei uns 100 créditos R6 mais ou menos. Dito isso, nós temos aqui a aba dos filtros, né, cara, ó, estampas para armas, headgears, uniformes, estampas adicionais, que são aquelas partes da mira, né, do pente de bala. Amuletos, eu já vendi bastante amuleto aqui também, tudo do Invitation, esse negócio assim, porque eu assisti na Twitch e ganhei o amuleto, tá ligado? Aí eu fui vender e realmente vendeu, eu achei até estranho, né, mas tudo bem. Retrato de agentes, fundos do cartão e estampa de drones. Isso aqui é autoexplicativo, né, essa parte da aba. Aí podemos pegar aqui por raridade também, né, lendário, épico, são os que a gente geralmente procura. Por temporada, isso aqui é muito importante, porque, ó, eu posso vir lá na Season 1 e na Season 2, cara, que vão aparecer aqui, ó, todos os itens da Season 1 e da Season 2, ó. A estampa do Bandit, a da Ash, do Doc, do Hulk. Aqui a maioria é Inverno Sombrio e Geleira, né, cara, porque foram as skins dessa primeira temporada. Por agentes também, que são os operadores, vocês podem escolher, aí vocês podem filtrar, tipo, ah, eu quero só a headgear do Ace, tá ligado? Umas paradas assim, pelas armas, que aí vai aparecer as skins de armas. Por evento, isso aqui é muito importante, nem todos os eventos estão aqui, né, nós temos o evento aí que vai lançar agora nessa Season. Que vai ser aquela chamada do Rainbow Six Extraction e os eventos Halloween, os eventos Halloween também não estão aqui. Pra finalizar aqui, ó, temos o passe de batalha sazonal e universal. Então eu acho que é uma adição espetacular pro Rainbow Six, galera. Eu fiquei muito animado mesmo. Eu vou falar pra vocês, eu fiquei tão animado que eu voltei a jogar Rainbow Six por causa do Marketplace, tá ligado? Que eu falei, mano, agora um leque de possibilidades se abriu aí pra eu poder comprar e vender skins. Ter, né, um monte de skins novas. Porque eu, basicamente, jogava casual, ranqueada, pra poder juntar credibilidade e comprar skin de eventos, né, cara. Só que eu não tinha crédito R6, então tinha que ser credibilidade, tinha que ser aquela amarelinha. E agora, cara, com isso daqui, a gente pode vender um monte de coisa. A gente pode comprar o passe de batalha que custa 1.200 créditos R6 e vender alguns itens aqui e acabar recuperando o dinheiro, tá ligado? Porque a gente só vai precisar fazer 600 créditos R6 pra poder recuperar o dinheiro. Já que o passe, ele volta pra você 600 créditos. Então, se você vender aí 6 itens do passe que tem 100 itens, você vai recuperar o dinheiro que você investiu, tá ligado? Isso é muito top, é um ponto muito positivo. Eu espero, galera, ter tirado um pouco das suas dúvidas aí, né, ter mostrado aqui bem o Marketplace pra vocês. E eu espero que tenha valido o like aí de vocês e os comentários, beleza? Eu espero vocês lá na live do TikTok de domingo a quinta, 10 horas da noite. Não esquece que é 10 horas da noite. É só você colar lá que eu vou estar fazendo live, ok? E é isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Tudo bom? Um beijo. Valeu. Falou. E até a próxima, galera. Um abraço.